Pessoal, eu estou aqui na Travessa Adão Basto, aqui a Travessa Adão Basto, aqui do lado a Casa da Saudosa Dona Olga, e aqui eu vou descendo. Aqui é chique-chique, tudo de bom pra vocês, aqui tá aquele solzinho, aquele calor. E desde já, agradecer a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. Aqui é Rafael Raio, agradecer a todos vocês de bom, alô Célio, Célio, Célio Corredor, um abraço. Eles que estão curtindo as minhas publicações aí no bairro do Paulo Valente, pessoal do bairro do Paulo Valente. E aqui é Rafael Raio. Pessoal, estamos aqui naquela rua, onde era a rua do antigo cinema. Aqui é a rua, estamos no fundo da rua onde era o cinema. Aqui mostrando essa rua pra vocês aqui, da cidade chique-chique. Aqui eu vou andar mais um pouco, né? Pra vocês verem aqui de primeiro, né? Onde, aqui eu acho que é uma igreja, era onde era o cinema, né? E aqui eu estou naquela rua no fundo do antigo cinema. Aqui eu vou descendo, mostrando essa rua. Aqui é a rua Adão Basto, né? Atravessa Adão Basto. E aqui é chique-chique. Atravessa Adão Basto, pessoal, é que interliga várias ruas aqui, né? Como a 24, como a rua Aurora e outras ruas. E aqui eu vou descendo com cuidado, né? Descendo um pouquinho com cuidado. Aqui já saímos próximo à rua 24, né? Aqui é a rua 24. Aqui faz cruzamento com a rua 24 e outras ruas. Então estamos passando aqui perto da Brenda Presente, né? Aqui nessa rua Adão Basto. E aqui eu vou descendo um pouco. Aqui está aquele calor. Aquele calorzinho, né, pessoal? Estou tomando uma cerveja, meu companheiro. Aí, ó. Está vendo aí? A rua Adão Basto. Então, aqui a gente já sai na rua Aurora. Aqui na rua Aurora, a praça da alimentação ali, ó. Mostrando a praça da alimentação. E aqui eu vou seguindo, pessoal. Entrando na rua Aurora com sentido, a Avenida JJ Seabra. O coração da cidade. Aqui é Chique Chique Bahia. Agradecer a todos vocês que curtem as minhas publicações, né? Aqui mostrando aqui a Avenida JJ Seabra. Onde era Paulo Coenho da Grande Festa. E aqui eu vou descendo. Vou descendo um pouco. É, com todo cuidado. Aqui está aquele solzinho. Aquele calor. E aqui é Rafael Raio, meu patrão. Aqui é Rafael Raio. Só estou tomando uma cerveja, meu brother. É. Aqui é Chique Chique, né? Vocês que gostam de tomar uma cervejinha nesse sol quente, né? A vocês que estão em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Osasco, Heliópolis. Onde aí é Sorocaba. Eita, sozinho, meu Deus do céu. Eita, sol quente. E as meninas ali olhando para mim. E sorrindo, dando risada. É isso aí. Quero ver todo mundo feliz. É. E aqui é Rafael Raio, meu patrão. E ali é a cesta do povo, né, pessoal? Tudo de bom para vocês. E aí, meu amigo. Olha o Zominha ali, ó. Zominha do açougue de carne ali em conveniência. Alô, Zominha. Só de boa. Alô, Paulo Sérgio. Paulo Sérgio da Desigrafa ali. Paulo Sérgio da conveniência Desigrafa. Aquele abraço ali onde vende a cerveja mais barata, né, da cidade. Paulo Sérgio ali do lado da conveniência, avenida da carne. Zominha. É isso aí. Um abração. E aqui, pessoal, tem farmácia. Aqui tem a cesta do povo, onde também vende tudo mais barato, né? Mandar um abraço aí para o Hilton e Ana Maria. Tudo de bom para vocês. Os pessoal da cesta do povo, não é? A loucinha. Aquele abraço. Tudo de bom para vocês. E aqui tem a frutilar, não é? Os pessoal vendendo frutas. Aqui é onde encontra tudo. E aqui eu vou passando rápido. Aqui está no semáforo e a gente tem que passar muito rápido. Aqui é próximo ao cruzamento. Estamos mostrando a avenida JJ Seabra. O coração da cidade chique-chique, né? Aqui eu vou me despedindo diretamente da cidade mais chique do país. Chique-chique. Rafael Raio, não é, pessoal? Fazendo as melhores publicações. Mostrando a avenida JJ Seabra também, que é palco da grande festa da cidade. Em junho vem aí, não é? Eu acredito que a festa esse ano vai ser muito mais melhor. Se o ano passado for melhor, esse ano muito mais melhor. Nossa chique-chique crescendo e ficando muito linda, não é, pessoal? Muito linda e enorme a nossa cidade. E vocês da região de Irecê, de Barreira, Luiz Eduardo, obrigado por curtir as minhas publicações. Mostrando a escola reunida, Cezazama. E tudo de bom para vocês. Estamos aqui quase em frente à melhor escola de chique-chique. É a escola municipal Senhor do Bonfim, desde 1956. E aqui eu vou encerrando a minha participação diretamente de chique-chique. Ô, meu amigo, alô, Adeilson.